O que é que você, né? O que é que dá para você? Cheiro. Eu vou tomar. Cheiro. Cheiro de rodas. O que é que dá para fazer? Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu vou tomar com os sacos. Eu vou tomar eu gostei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. CuraPA Nação Teles局 톤 Solidar FTE Respeis 這樣子 Fogado E aí E aí E aí E aí E aí